Música Boa noite. No início dos anos 50, quando ainda era um aluno de filosofia, o presidente eleito Fernando Henrique Cardoso foi convidado por um de seus professores para um chope em um bar no centro de São Paulo. Fernando Henrique preferiu tomar um Guaraná, mas aceitou a outra sugestão do professor e que acabaria por mudar toda a sua vida, a de dedicar-se à sociologia. Mas não foi só a cabeça do presidente que se deixou influenciar pela do professor Florestan Fernandes, centro do Roda Viva que começa agora pela Rede Cultura. Deputado federal pelo PT, professor emérito da Universidade de São Paulo, autor de três dezenas de livros em teoria política. Florestan Fernandes esteve no centro de todas as grandes discussões políticas nos últimos 40 anos neste país. De origem humilde, chegou a engraxar sapatos para sobreviver, ele optou pela sociologia por razões econômicas, pois o que considerava sua verdadeira vocação à engenharia química só era dado em horário integral e estava além da sua capacidade financeira. Trotskista na juventude, marxista na universidade e hoje um autodenominado socialista que defende o humanismo, Florestan Fernandes foi sempre irredutível no que considera ser e seus princípios ideológicos. Foi esta postura que o inspirou quando, após a vitória de seu aluno e amigo Fernando Henrique Cardoso, escreveu um artigo onde dizia haver sofrido uma decepção imprevista. Florestan Fernandes escreveu o seguinte, foi perturbador ver Fernando Henrique conformar-se com o bloco político de sustentação da ditadura e dos paladinos da reação. Para entrevistar o professor Florestan Fernandes, nós convidamos o jornalista Otoni Fernandes, também o jornalista Carlos Ridley, que é repórter de política do jornal O Estado de São Paulo, José Eduardo Faria, editorialista do Jornal da Tarde, Marcelo Beraba, secretário de redação do jornal Folha de São Paulo, Milton Abrúcio, repórter de política do Jornal do Brasil e também o jornalista Milton Coelho da Graça, da TVE do Rio de Janeiro. Este programa Roda Viva é retransmitido ao vivo por outras 27 emissoras de televisão de todo o Brasil. Você pode participar deste Roda Viva através do telefone 252-6525, vou repetir, 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Ana estarão aqui anotando as suas perguntas. Se você preferir, você pode usar o nosso fax, que é o 874-3454. 874-3454. Professor Florestan Fernandes, boa noite. Boa noite. Professor, faltando aí 26 dias para a posse do presidente eleito Fernando Henrique Cardoso, o senhor vê algum sinal que o novo presidente possa vir exercer o seu poder de uma maneira diferente do chamado velho estilo das elites, como o senhor, inclusive, escreveu recentemente no jornal Folha de São Paulo? Bem, a possibilidade existe, mas as circunstâncias são difíceis. A questão é saber se o homem e suas circunstâncias vão poder se harmonizar. coisa que é difícil no cenário brasileiro, principalmente quando se conhece a composição dos partidos conservadores do nosso parlamento. Eu sei que o Fernando Henrique é um homem tenaz, inteligente, e deu provas de brilhantismo em todas as atividades em que esteve envolvido. Mas ele não pode fazer como aquele papa que disse papa sou depois de eleito. Até ser eleito ele era uma espécie de Maria vai com as outras, aceitava tudo. Mas assim que se viu investido na condição de papa, ele passou a exercer o poder papal em toda plenitude. De uma maneira autocrática. E aqueles que votaram nele sofreram uma grande decepção. Eu acho isso difícil por várias razões, porque quando se fala de direita, se esquece também de condições externas que estão desempenhando um papel muito importante na situação brasileira. E que são muito mais difíceis de contornar e de vergar do que os interesses dos políticos fisiológicos e paternalistas, clientelistas brasileiros. De modo que é preciso encarar os problemas através de diferentes variáveis. E quanto maior for o apoio popular que o Fernando Henrique Cardoso conseguir atrair para si, tanto maior o grau de liberdade que ele poderá ter em relação aos políticos conservadores. Agora, esse grau de liberdade é quase igual a zero no que diz respeito ao exterior. Para mim, a coisa mais preocupante que vem com o governo de Fernando Henrique Cardoso é a aceitação integral que já foi demonstrada na prática da influência do FMI, do Banco Internacional de Desenvolvimento Econômico, do Banco Americano e de várias instituições que tem sido na América Latina o braço direito da política econômica dos Estados Unidos e ao mesmo tempo sempre em colaboração com os países que estão ligados a outros blocos na Europa e na Ásia. Esse grau de liberdade em relação ao exterior só pode ser aumentado usando um artifício que eu mencionei uma vez num velho ensaio que está publicado em Mudanças Sociais no Brasil. O Brasil precisaria ter a capacidade de ampliar a sua gama de relações econômicas, culturais e políticas com países das diferentes regiões do mundo. Fernando Henrique Cardoso foi a países que naturalmente poderiam preencher essas condições. mas a visita é uma coisa e a realidade que se vai processar é outra. Agora, eu acho com toda franqueza que é muito cedo para nós prognosticarmos o que vai ser o governo de Fernando Henrique Cardoso. Governar é como comer o bolo. só depois de comer o bolo é que a gente sabe se ele é bom ou ele é ruim. E ele precisará comer muito bolo para demonstrar qual é a sua capacidade não só de ingestão mas de gestão. Está certo. Professor, participa conosco também do Roda Viva o professor Paulo Sérgio Pinheiro que é professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Já está aqui conosco para o jornalista Marcelo Berava da Folha de São Paulo. Marcelo, por favor. Professor, quando o senhor diz que ficou decepcionado com o presidente eleito imaginei que o senhor estivesse se referindo basicamente à aliança com o PFL feita para vencer a eleição. É isso? Esse é o ponto que o decepcionou na relação na campanha do Fernando Henrique e qual a interpretação que o senhor faz da eleição? Por que foi possível ele vencer a eleição de uma maneira relativamente fácil mesmo diante de um PT que vinha bem? Realmente ele tem a personalidade própria para o papel que iria desempenhar fisico de rolê é fisico de rolê mas eu estava fazendo um comentário restrito ao Brasil mais tarde eu fiz outros comentários que incidiam como recentemente escreveu um sobre globalização e neoliberalismo neoliberalismo entre aspas e não atribuir ao presidente da república qualquer conluio com forças externas adversas ao Brasil mas não é preciso levar a imaginação tão longe porque nós sabemos que esse modelo de desenvolvimento econômico que está sendo posto em prática hoje é um modelo de alta concentração da riqueza da cultura e do poder nos países centrais enquanto que a indústria que nasceu da substituição de importações dependia da montagem de uma infraestrutura econômica e embora nós tenhamos comprado fábricas e tecnologias obsoletas nós estávamos transplantando para o Brasil técnicas de produção que nós não tínhamos hoje é muito difícil quando se considera tecnologia avançada de hoje é impossível pensar que os países centrais vão jogar na periferia essa tecnologia e os países da periferia vão ter o seu papel redefinido eles não vão ser só dependentes eles vão ter nexos neocoloniais vai haver uma interação dialética entre dependência e nexos neocoloniais que vão sufocar a capacidade produtiva original dos países o Fernando Henrique só acha que o Brasil está fadado a isso não atribuo a ele pessoalmente a história não é feita por um homem nem por uma corte mas professor não é feita por uma presidência ela é feita por um conjunto de elementos nos quais nós temos de considerar a sociedade civil as diferentes classes da sociedade civil e o mundo exterior mas professor veja bem o presidente eleito certamente está ouvindo está assistindo esse programa ele não pode deixar de assistir essa entrevista do seu grande guru do professor que mais o influenciou no início da sua carreira universitária e o senhor disse uma frase para mim mágica porque é uma frase que vai influenciar todo o governo Fernando Henrique o senhor disse a seguinte frase tanto maior for o apoio popular dado a Fernando Henrique Cardoso tanto maior liberdade ele terá em relação aos políticos conservadores para mim está implícito nessa sua declaração que o senhor vai lutar pelo apoio do partido dos trabalhadores o mais o mais árdego possível ao presidente da república para que ele possa ter liberdade de ação em relação aos partidos conservadores é isso? é isso que o presidente pode esperar do senhor? não, ele não pode esperar isso de mim e ele sabe mas o senhor disse ele é tão ele é suficientemente sábio para conhecer a realidade do mundo em que ele vive tanto o brasileiro o latino-americano e das sociedades que dominam a economia mundial de modo que ele não vai aprender nada com esta exposição que eu vou fazer não, mas nisso que o senhor está falando o senhor não acha que se o PT apoiar o novo governo ele portanto terá maior liberdade na convivência com o Antônio Carlos Magalhães e os outros partidos conservadores é que o senhor está se referindo? eu acho que o PT já declarou qual é a sua posição e não é a sua que é uma posição de apoio seletivo não é? o PT não proclamou que vai apoiar o governo de Fernando Henrique Cardoso com todas as suas forças e eu da minha parte embora siga de uma maneira tão rigorosa a disciplina do partido que fui fazer campanha pelo Cristóvão Buarque em Brasília e pelo Vitor Boas em Espírito Santo o presidente também né? quando na verdade eu queria fazer a campanha do Dutra no Rio Grande do Sul o partido me destacou para uma atividade que eu preferia deixar em segundo plano eu sou disciplinado mas eu não sou disciplinado a ponto de sacrificar ao partido minhas posições políticas fundamentais que eu carreguei a vida inteira e se o partido por acaso transgredir os limites que permite essa relação que eu tenho mantido com ele até agora a solução está na porta da casa por falar em partido professor por falar em partido eu queria saber como o senhor reagiu a esses depósitos feitos por empreiteiras nas contas do PT de campanhas de partido o senhor sabia disso o senhor tinha a mínima ideia que isso acontecia e como o senhor vê essa participação das empreiteiras nas campanhas políticas do PT na verdade se o senhor responder apenas quero dizer que mais três telespectadores fizeram a mesma pergunta o senhor Antônio Carlos Valverde de São Bernardo do Campo Carmo Azevedo da capital São Paulo e o senhor Luiz Carlos Firmino os três querem saber da resposta do senhor sobre essa questão levantada pelo Rio bem na verdade eu dentro do PT fiz a minha as duas campanhas políticas que eu fiz para disputar o mandato de deputado federal a primeira com engajamento porque eu tinha esperanças na constituição e a segunda sem tanto entusiasmo tanto que fui a Portugal recebi lá o título de doutor honoris causa uma tese que um título que eles davam uma personalidade na data comemorativa dos 700 anos de existência da Universidade de Coimbra eu fiz tudo o que pude para não ser eleito para o segundo mandato e fui eleito agora terceiro mandato eu não tenho condições nem físicas nem vontade são volitivas vamos dizer para desempenhar e diz respeito a experiências que me permitiram conhecer o nosso parlamento por dentro a melhor escola que eu encontrei para conhecer o Brasil a partir do top das elites não é aquela que eu tive quando minha mãe era empregada na casa de Dona Hermínia Bresser de Lima em cuja casa minha mãe trabalhava eu nasci não lá porque fui para a maternidade da Frei Caneca mas morei com a minha madrinha meu padrinho e eles foram senhores de escravo e eu conheci a cultura ilustrada brasileira por dentro dessa família fiquei três anos lá depois saí depois a minha madrinha me pegou mais um tempo minha mãe foi lá me tirou e eu segui a vida como me foi possível e o congresso foi melhor do que isso o senhor conheceu a elite foi foi porque ele abre perspectivas que dizem respeito a estrutura de poder arcaica vigente no Brasil nós temos uma sociedade civil que está se movimentando não está se movimentando com a rapidez necessária e desejável mas está se movimentando de tal forma que trabalhadores pertencentes trabalhadores pequena burguesia setores radicais de classe média massas populares de 100 classes essa gente toda não tem ou uma cidadania fictícia ou uma cidadania parcial ou nenhuma cidadania como é que num país como o Brasil nós poderíamos construir um estado diferente se a sociedade civil não é capaz de criar um estado diferente eu ia dizer um estado novo mas os senhores poderiam por gestor mas é impossível nós precisamos de outra sociedade civil o senhor se assustou por isso que é importante a existência dos partidos sim mas o senhor se assustou qual foi a sua reação quando soube dessas contribuições de empreiteiras condenadas pelo partido principalmente o senhor por exemplo já não aceitava dinheiro da fundação Ford ou Rockefeller para suas pesquisas como o senhor viu essa bom eu devo dizer como eu recolhia dinheiro na minha campanha para financiar minha campanha fazia exposição que se destinava a trabalhadores sindicalistas estudantes enfim a vários setores da sociedade interessados me ouviram acabada a exposição e a discussão quase sempre em torno de duas horas ou um pouquinho mais aí montavam uma mesinha eu me sentava ali tinha uma pilha de livros que os editores ou me deram ou então cederam com um desconto muito grande e eu fazendo dedicatória vendia os livros e alguns amigos tinham carnês pelos quais eles contribuíam mensalmente com a quantia que quisessem para manter essa é a minha experiência quer dizer eu acho que o partido dos trabalhadores poderia ser financiado a partir de baixo se ele tivesse se dedicado mais a educação política das massas populares das classes trabalhadoras da pequena burguesia pelo fato de ele ter recebido o dinheiro das empreiteiras é isso professor? Bem eu não fiquei contente mas eu não fui você acha que deve devolver o dinheiro? Bem esse é um problema que cabe ao comitê tem o diretório nacional tem um comitê dirigente de caráter também nacional eles tem de discutir isso e decidir eu se fosse consultado e se dependesse da minha posição sequer estaria dando tanta importância à conquista de posições parlamentares e executivas um partido socialista novo precisa primeiro que tudo conquistar apoio é preciso lembrar a frase de Lenin que ele repetiu várias vezes de que não se pode enganar o povo e receber doações de grandes empresas mesmo que isso seja declarado para a justiça é uma forma de negar o socialismo professor O senhor mencionou logo no início da entrevista que o presidente eleito Fernando Henrique Cardoso tem uma possibilidade de contar com apoio interno mas tem uma escassa influência para resistir ao que o senhor chamou de condições externas a descrição que o senhor faz das condições externas podem ser interpretadas como uma espécie de inexorabilidade do neoliberalismo o socialismo na sua opinião pode ressurgir é o capital isso é uma coisa que os socialistas e os comunistas vêm estudando a tempo a evolução das dos oligopólios em diferentes fases da sua maturação os oligopólios atingiram o ápice são constituídos por empresas gigantes até Galbraith fez Galbraith que é um liberal autêntico ele fez críticas em dois livros fundamentais um sobre o Estado e a tecnocracia e outro o jornal o Estado Industrial esse é o Estado Industrial tem um outro menor que é muito importante e é mais recente ele fez críticas críticas severas a a a esses monopólios gigantes e esses oligopólios não podem escapar a determinações que vem procedem da tecnologia produzida atualmente o intervalo essa noção de intervalo é contiana quer dizer não é noção nova o intervalo político entre a a constituição dessas empresas gigantes e o Estado e suas articulações em plano mundial reduziu-se e hoje nós temos um problema que não é exclusivo dos Estados Unidos se estende a Europa pouco menos ao Japão e aos países asiáticos que é de um lado em a a reduzir a massa de trabalho vivo necessário a produção necessária a produção econômica isso significa que haverá sempre uma taxa de desemprego muito grande e os especialistas em estudo de pobreza têm sugerido que nos Estados Unidos pelo menos 25% da população constitui um setor de pobreza inesorável não só de pobreza relativa que é psicológica mas de pobreza real de outro lado as mesmas condições de produção encurtaram a vida produtiva do agente humano o trabalho hoje não tem a mesma forma função e duração que teve o trabalho nas duas fases anteriores do capitalismo oligopolista de modo que uma pessoa com 40 45 anos de idade é varrida de suas posições e depois não tem emprego vai depender da existência de pensões e vai viver de uma forma que é degradante para qualquer cidadão que pode produzir então nós podemos dizer que esses países avançados estão produzindo a sua própria periferia pode-se dizer é uma periferia interna quer dizer esses setores de pobres que tendem a crescer esse setor eu conheci até quando estive no Canadá um sociólogo argentino muito inteligente muito preparado que foi demitido a universidade argentina na qual trabalhava por razões óbvias e não podia apresentar seu currículo vite não havia lugar para ele nas universidades porque elas estavam saturadas e quando ele apresentava o currículo vite dele as pessoas que pertenciam à administração diziam que não podiam contratar uma pessoa com a qualificação dele para exercer trabalhos inferiores o que que ele acabou fazendo escondendo que ele tinha uma formação universitária para conseguir um emprego que vai durar ainda algum tempo professor eu queria retomar um ponto que o senhor mencionou esse seu estágio junto às classes dirigentes brasileiras como é que o senhor explica essa convivência já faz 10 anos que nós voltamos ao governo civil uma elite que tem por exemplo tanta dificuldade de pagar impostos segundo o doutor Osíris uma elite que convive com uma certa naturalidade com a distribuição de renda pior do mundo depois do bossvana os 20% mais ricos no Brasil tem 32.1 vezes a renda dos 20% mais pobres só o bossvana nos ultrapassa e depois esse alto nível de violência que o senhor tratou tão bem num texto que nós gostamos tanto de 80 depois desse seu estágio longo com as elites dirigentes como é que o senhor explica essa dificuldade de fazer políticas compensatórias de fazer a construção efetiva da cidadania o que nos impera efetivamente para nos tornarmos uma democracia isso também eu já estudei na década de 60 naqueles trabalhos sobre resistência à mudança esses setores da sociedade resistem à mudança social para preservar suas posições nas estruturas da sociedade e de poder quer dizer que a monopolização da riqueza da cultura e do poder especificamente político constitui um requisito para que as classes dominantes mantenham suas posições e possam até renovar através da circulação das elites ao trabalho de parede não é um trabalho que tenha envelhecido essas classes dominantes foram suficientemente hábeis para decapitar os setores da população negra mestiça do antigo homem pobre livre e dos sem classes dos trabalhadores mantendo-os lá no fundo e ao mesmo tempo preservando para si as perspectivas de controle efetivo do Estado da sociedade civil e da cultura da ignorância que é destinada aos setores pobres da população professor o senhor mencionou que o PT deixou de fazer um trabalho de educação o senhor acha que isso pode ter influenciado o fato de as parcelas mais pobres da população foi nessas parcelas onde cresceu muito a candidatura do Fernando Henrique Cardoso na reta final pode ter uma relação nós temos aí duas evidências a primeira evidência é que essas populações não estão mais apáticas como já estiveram no passado elas estão muito ativas e a primeira campanha civilista do Lula mostrou isso quer dizer pelas regiões por onde ele andou ele encontrou um apoio popular imenso caravanas da cidadania é o mal dessa caravana é que o pessoal do PT não contratou especialistas em propaganda política e ignorou que manter certas figuras durante muito tempo no noticiário em vez de ser benéfico negativo a candidatura do Lula nasceu muito cedo a pessoa o eleitor se cansa agora na segunda etapa a outra evidência é que realmente o Fernando Henrique conseguiu um apoio que precisa ser examinado aqui porque se disse que o PT estava perdendo votos por causa do efeito bisol e do chamado plano real coisa que não existe até agora no momento em que isso foi dito inicialmente não havia nenhum efeito bisol não deu tempo e muito menos deu tempo para que o real suscitasse alguma esperança alguma ilusão essa esperança e essa ilusão foi criada pela a a mídia eletrônica a televisão professor é de modo que o Lula foi vítima de condições de desigualdade social e cultural que levantaram contra ele barreiras resistências e grande parte daqueles setores pobres que o apoiaram depois se deslocaram não por causa do efeito bisol inicialmente aquele momento em que a a primeira notícia da da perda de voto do Lula não foi nem efeito bisol que não contou em nada nem naquele momento nem depois professor nós estamos aqui no exemplo de televisão pública um exemplo positivo o senhor acha que os parlamentares brasileiros que são responsáveis e agora vai começar um novo round o senhor acha que seus ex-colegas podem ser detentores de concessões de rádio e televisão como 100 de seus ex-colegas são como é que o senhor se posiciona diante disso bem eu acho que é muito difícil obter acesso às concessões pode ver que basta ser amigo do Sarnei é tão difícil assim na primeira vez em que se votou eu não pertencia a a essa comissão de ciência e tecnologia mas houve um arranca-rabo lá de primeira ordem que acabou fazendo com que as principais figuras que rompiam com o monopólio desses meios de comunicação seriam que essas pessoas se afastassem da comissão e posteriormente eu tive a oportunidade de fazer a negociação do a da parte sobre educação porque quiseram fazer com a educação a mesma coisa que fizeram com a economia quiseram a cupê cortar pelo meio e nós nos preparamos para isso impedindo de uma maneira resistente que houvesse êxito no processo o presidente da comissão que era então um senador ficou desesperado porque ele não conseguia nada fazer andar e houve até um representante do Paraná que descarregou um muro na cabeça de um sujeito que estava na frente dele e que era adversário político quer dizer que em última instância o argumento foi a altura e a força desse deputado agora na negociação em que estava eu Zanetti e um deputado do Rio de Janeiro eu tive oportunidade de ver que o Brito não tomava nenhuma atitude sobre problemas que havia uma negociação paralela sobre ciência e tecnologia ele não tomava nenhuma atitude sem telefonar para Antônio Carlos Magalhães o senhor está se referindo ao Antônio Antônio Brito que é o governador do Rio Grande do Sul já nessa época já conversava ele vinha de antes porque ele é filho da Globo como é que é? ele é filho de quem? filho de quem? da Globo e na verdade é um homem digno inteligente mas estava serviço ele era um escudeiro de uma força muito vigorosa e não se fazia nada sem que houvesse o praxe de Antônio Carlos Magalhães e naturalmente do magnífico imperador do Brasil que é o senhor Roberto Marinho daí a minha pergunta no parlamento se pode ser digno e ao mesmo tempo um fiel servidor? bem essa é uma pergunta que eu deixo a descrição dos senhores eu sou deputado federal e não quero achincalhar aqui os colegas eu já disse coisas bastante comprometedoras para mim professor eu tenho uma pergunta aqui do telespectador que eu gostaria que o senhor respondesse o telespectador dona Mônica terceira de São Paulo pergunta o senhor o seguinte o senhor apoia a intervenção que as forças armadas estão fazendo no Rio de Janeiro eu acho que esse é o caminho certo para combater a violência na cidade bem se for veja bem se nós somarmos violência contra violência mais violência mais contra violência e acabarmos num top em que estão as forças armadas então nós definimos a existência de uma situação de situação de guerra civil aí os militares fazem o que quiserem mas dentro de um estado de direito por precário que ele seja o exército vai fazer a mesma coisa que fez a polícia civil a polícia federal a justiça e vai haver corrupção como já foi demonstrado que alguns soldados estavam sendo corrompidos o senhor acha que isso é um risco para a democracia não é o senhor? sempre que as forças armadas transcendem os limites do seu poder elas põem em risco a democracia mesmo que não queiram a democracia não comporta esse grau de violência concentrada e institucionalizada são coisas incompatíveis e aí está o Sérgio que pode dizer melhor do que eu se eu estou falando a verdade ou não eu acho que seria muito bom se os militares chegassem lá varressem toda aquela aquele setor de crime organizado etc e o Rio de Janeiro a Guanabara enfim aquela aquela região tão querida do Brasil acabasse livre do tráfico das drogas muito bem mas não é por esse caminho seria fácil demais professor Flores Stefano professor vamos fazer um rápido intervalo como quiser eu posso continuar nós fazemos um rápido intervalo aqui no Roda Viva voltamos já já Música Música Nós voltamos aqui no programa Roda Viva, hoje nós estamos entrevistando o deputado federal, professor Florestan Fernandes. Você pode participar do Roda Viva através do telefone 252-6525 ou então através do fax 874-3454. Professor Florestan Fernandes, essa semana no Congresso Nacional existe em curso uma operação chamada Salva Lucena, na tentativa de reverter o processo de suspensão do mandato do senador Humberto Lucena, que teria usado a gráfica do Senado de uma maneira pouco ética, mandando imprimir 130 mil calendários que, segundo a Justiça Eleitoral, teria sido usado lá na campanha política dele na Paraíba. Gostaria de saber da opinião do senhor sobre esse tema. O senhor acha que deve realmente caçar ou o senhor acha que deve haver essa operação salvamento, haja vista que outros parlamentares também usaram a gráfica do Senado para coisas semelhantes. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Bem, não é permitida a utilização de recursos nem da Câmara, nem do Senado, nem do Congresso para fins de propaganda política pessoal ou de determinado partido. Essa é a retórica. A prática é outra. Ela não chega a tomar as proporções que se imagina fora do parlamento. Ela se restringe a certas figuras com maior capacidade de decisão. O próprio senador Lucena, na primeira vez em que respondeu a pergunta de um jornalista sobre a punição que sofreu, ele respondeu. uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não se discute, cumpre-se. Então, ele já disse tudo. E os que, por acaso, não foram apanhados na rede da fiscalização, eles vão escapar. Não vai pensar que aquela comissão de investigação foi montada para apanhar corruptos, que ela fez uma triagem completa. Ela fez uma triagem, por assim dizer, autojustificativa. para responder às pressões externas. Isso é muito comum, a retórica. E a retórica vazia. O senhor acha, então, que vai prevalecer o corporativismo? Eu acho que seria muito ruim para a instituição como um todo que prevalecesse o corporativismo. Professor? Agora, para se decidir sobre isso, é preciso participar. O assunto vai ter de ser negociado primeiro no Senado. E parece que os senadores já estão arrepiando carreira, na medida em que não estão sentindo o seu pelo pegar fogo. Arrepiando carreira, quer dizer, deixando ele ao seu próprio destino, é isso? Ao seu próprio destino. E não é um destino ingrato, porque ele é um homem de prestígio. Veja que votação ele alcançou. Porque meios, naturalmente, porque deve ser um político de primeira qualidade. Professor, eu estou com uma dúvida aqui, que o senhor tem falado muito, até sobre a campanha do Lula e sobre a posição do PT. Eu queria que o senhor, para o público em geral, para a gente como eu, que não entende muito de sociologia, nem de ciência política, simplificar a sua colocação dentro do PT. O seu coração e o seu cérebro de petista se inclinam mais para o chiita Rui Falcão ou para o soft José Genuíno? Onde é que está Florestan Fernandes? Na verdade, essas expressões chiitas e soft também são... É do Ministério Gutenberg, é da imprensa que fica inventando isso. São qualificações extemporâneas. Há pessoas no PT que estariam tão bem lá quanto estariam no PSDB. Por exemplo? Bem, o senhor falou o nome. Ah, o Genuíno, por acaso. E tem outros. Agora, são deputados muito hábeis, muito combativos, e para o PT seria uma pena perdê-los. Eu acho que todo partido político precisa ter correntes em conflito para que haja democracia interna. Mas mesmo nesse nível... Eu estou entre os chiitas, eu estou entre os que mantêm a fidelidade e o socialismo revolucionário. O senhor deixou. Isso não é ser chiita, porque se eu fosse chiita, eu ia querer fazer um tipo de revolução. Que não é possível aqui, porque nós não temos... Mas não é possível agora? É possível em algum momento? Como é que o senhor vê essa questão de uma ruptura violenta no país? Bem, isso já depende da bola de cristal. O senhor, com os instrumentos que o senhor tem... Ou pelo menos se é possível. A pergunta dele é quando. Uma coisa é o conhecimento de certas tendências gerais do processo histórico. Outra coisa é o conhecimento de momentos concretos que se sucedem e que se evaporam na medida em que a história transcorre. O Brasil teve em algum momento próximo que esse ambiente estava dado ou não? Nós deveríamos estar dentro de um processo dessa natureza, dada as condições objetivas do país. E não estamos exatamente por causa daquilo que eu chamei aqui de cultura da violência, da brutalização do ser humano. Então, nós temos várias barreiras, como preconceito racial, preconceito regional, preconceito étnico contra os indígenas. Formas de resistência que barram qualquer possibilidade de uma participação da cidadania através do sistema escolar. E o sistema escolar, da maneira que ele existe, ele não foi montado para criar consciência social crítica. Os professores perdem muito tempo no debate sobre a reforma ou a revolução na escola. Mas a reforma ou a revolução na escola, se trata de algo necessário e urgente, só se dá quando se torna possível criar a consciência social crítica. Fazer do indivíduo cidadão. Mas o senhor não é um exemplo de como essa consciência crítica pode se formar na escola? O senhor mesmo não formou a sua consciência crítica na maneira dura, como o senhor descreveu? Não foi só na escola, foi nas condições de trabalho, convivendo com diferentes tipos de trabalhadores. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar em barbearia, como em graxate, em padaria, em marcenaria, em alfaiataria, depois em propaganda de artigos médicos, e depois em venda de produtos dentários. E até na USP. É. A USP já representa a minha passagem para a classe média. Mas, professor, o senhor deixou em aberto... E eu devo dizer que, para mim, foi um grande dilema conciliar a minha visão do mundo com a minha situação social. Depois eu vi que não havia outro remédio. O senhor deixou em aberto. O senhor falou que não há menor chance de países capitalistas periféricos de desenvolvimento e tudo mais. Por outro lado, em contrapartida, os países socialistas, inclusive aqueles que o senhor citou, que o presidente eleito Fernando Henrique visitou, também não estão em situação favorável. Principalmente agora. A própria Cuba, que o senhor se encantou naquela visita e tudo mais. Quer dizer, então, que modelo o senhor defende agora de econômico? Quer dizer, qual a solução? O senhor colocou uma... Eu sempre estive dentro de uma perspectiva que parte do socialismo clássico. Então, Zé de Marx, Engel, Proudhon, uma série de autores que construíram um pensamento. Alguns reformistas, outros revolucionários. Agora, esses autores nunca excluíram a democracia da revolução. É possível, com parte. Porque, inclusive, em um dos discursos que está transcrito no livro que eu organizei sobre Lenin, ele afirma ali que era necessário fazer com que cada operário tivesse experiência em todas as atividades político-administrativas dentro do Estado. Essa não é uma concepção totalitária, é uma concepção democrática. E o que se chamou de ditadura do proletariado era o equivalente do que se chamava da ditadura da burguesia. Não que se negasse a existência de uma democracia burguesa. É que a democracia que viria com essa ditadura do proletariado seria uma democracia da maioria. Professor. E, através de várias transformações, isso acabaria criando as condições para uma transição para o comunismo. O socialismo enfrentou problemas. Agora, o socialismo enfrentou problemas que, em parte, vieram da deformação do próprio socialismo na prática real. E, em parte, que foi inevitável que a gente tenha feito um estudo rigoroso da Revolução Russa pode ver o encadeamento de condições adversas que se repetiram ao longo do tempo. E qual teria sido o principal problema, o principal gargalo que comprometeu o socialismo? Bem, eu acho que o principal gargalo esteve na falta da criação de uma democracia de base capaz de transformar os soviets naquilo que eles eram antes. Todo poder emana do povo. E, depois, todo poder emanava da tecnocracia. O que isso significou? Um monopólio de poder por parte de pessoas que... Professor. Isso foi chamado de stalinismo, mas é uma maneira simplista de resolver o problema. Não é um pouco o que acontece com o PT, professor? Quer dizer, o poder não emana da bancada, emana da direção, do aparelhão do partido? Mas a bancada nunca é um nível de poder... Na democracia é a expressão da vontade do povo. Ela não representa a diversidade, essa bancada do PT? Acontece que a bancada representa um dos patamares da organização política do partido. Ela não é o órgão central dirigente do partido. Mas é ela que é benzida pelo povo. É o povo que diz lá. Esses são os meus líderes, são os meus dirigentes. Eu os quero no parlamento. Eu quero Florestan Fernandes no parlamento. Eu quero o Zé Genuíno. Eu quero o Paulo Delgado. E aí vem uma direção que não tem essa bênção do voto popular e é quem manda. Não há uma contradição nisso? Que reproduz a burocracia... Exatamente, stalinista. Não há um pouco a partir daí que surgiu o stalinismo também? Não, eu acho que falar em stalinismo dentro do PT é confundir o diabo com a cruz. Não, não, não estou querendo dizer. Porque dizem que o diabo foge da cruz. Que lá até não tinha deputado eleito. Aqui tem, né? E se nós fizermos o que o senhor falou, aí o resultado é que estaríamos confundindo o diabo com a cruz, ele carregando a cruz. Professor, a USP essa semana está fazendo 60 anos. O senhor falou tão elegantemente dos seus colegas parlamentares. Como é que estão os seus colegas na universidade? Quer dizer, a universidade preserva ainda alguma missão crítica ou ela, depois da resistência à ditadura, ela perdeu o vigor? Eu só queria completar a partir dessa pergunta. O senhor disse que o senhor foi para a classe média quando entrou na USP. E a USP vai para o poder. Uma USP crítica, uma USP... Mas é a USP que vai para o poder? Mas que USP? Não é a USP que está indo para o poder. Não? É preciso tirar essa confusão da cabeça de todos. Quem saiu para o poder é o Fernando Henrique Cardoso, com o apoio de alguns USPianos. Na verdade, para responder respeitosamente ao meu colega Paulo Sérgio Pinheiro, a USP não perdeu todo o seu conteúdo crítico, mas perdeu uma grande parte da sua potencialidade de resistência. E se despolitizou com uma rapidez que não era previsível na década, por exemplo, de 60, em que a escola entrou naquela fermentação que todos conhecem aqui. Não é? Mas essa explotação... Agora, hoje, o problema da universidade é um problema muito complexo. Eu, por acaso, recebi uma homenagem na USP, que foi organizada por deputados, inclusive a presidente, a Ângela Minha, presidente da Comissão de Educação, e vários deputados, sendo que um ou dois petistas fizeram parte desse grupo que foi se associar à USP para me prestar uma homenagem a respeito de um futuro título, que eu não sei se vou receber ou não, mas num título que seria muito honroso para mim. Qual, professor? Do Congresso. Uma ordem do Congresso. Professor, eu queria... E ali eu falei que a nossa universidade, mesmo nos setores mais avançados, ela se tornou... não digo retrógrada, mas ela perdeu o terreno crescente. Ela é muito corporativa hoje, professor? É muito corporativa a universidade hoje? Bem, toda universidade é corporativa. Mas não é exageradamente? O senhor está falando nos anos 60, a universidade no Brasil não era tão corporativa. Algumas faculdades eram corporativas, outras não eram. Mas Fernando Henrique não é dos velhos tempos da USP, dos anos 60, dos bons tempos da USP, como o senhor fala? Ele não vem desses tempos bons? É, tanto que ele saiu do Brasil em 64 para se antecipar ao risco de uma prisão. Professor, como é que o senhor vê esse regogismo dos intelectuais com relação à presença do Fernando Henrique no poder? A gente assistiu, alguns desses últimos dias, um seminário em que intelectuais brasileiros e também do exterior demonstraram uma certa unanimidade, enfim, o próprio Fernando Henrique se queixou da falta de pressão. Aliás, o país virou um grande seminário, né? Um emendo no outro, né? Um atrás do outro. Como é que o senhor, pessoalmente, concilia essa admiração pessoal que o senhor tem pelo Fernando Henrique com o ideário que eu diria hoje quase que oposto ao que o Fernando Henrique pretendia? Pode dizer que é oposto. Agora, os intelectuais em um país como o Brasil estão sujeitos a ilusões, a esperanças. Isso é geral. Toda a população brasileira está movimentada por esse dínamo. Não é? Não é preciso ter esperança, professor? Para mudar esse país? Os intelectuais, esse dínamo é mais forte porque, pela primeira vez, eles encontram um intelectual de alto nível na presidência da República, sendo que uma grande parte desses intelectuais que lideraram as manifestações de solidariedade são amigos íntimos do Fernando Henrique Cardoso. Professor, quando é que o sociólogo... Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta e um pouquinho para o começo do ano legislativo. O governo Fernando Henrique vai apresentar uma proposta, um conjunto de reformas, principalmente na área fiscal, na área tributária, modificar a distribuição de encargos entre governo federal, estados e municípios, a questão dos impostos. E tem dito, vários assessores do presidente têm dito que esse conjunto de reformas imediatas é essencial para fazer uma reforma do Estado e para que ele comece a voltar para enfrentar a questão da miséria, a questão da educação, voltar para atividades, enfim. Como é que o senhor vê essa necessidade dessas reformas? Como o senhor acha que deve ser a posição do PT? E qual deve ser a decorrência disso em termos do novo papel do Estado? O senhor foi contra a revisão, não é? Na verdade, eu acho... Eu acho que os grandes movimentos nascem na sociedade civil e não no Estado. Agora, certas reformas do Estado podem ter um grande impacto sobre a sociedade civil. O exemplo disso é Bismarck, não é? Que conseguiu, na unificação da Alemanha, contrariar diferentes estados e principados que estavam em relação de antagonismo, ele conseguiu obrigá-los a aceitar uma ordem comum. Agora, nós não temos um Bismarck aqui, nem as condições de cultura que haviam já naquela época... Nem queremos um Bismarck, não é, professor? Na Alemanha. Nem queremos, não é? Nem queremos um Bismarck agora. Bom, também ele já estaria fora da época, mas é preciso dar como exemplo algo muito vigoroso. Se ele pegasse um país como o Brasil, ele acabaria pescando peixinho no Rittetê. Não faria unificação da Alemanha. Agora, a Alemanha possuía cultura. Crianças que começam a aprender o que é música, o que é poesia, o que é literatura, na mais tenra idade, tanto na França, quanto na Alemanha, quanto na Inglaterra, os artesãos conseguiram ser especialistas altamente qualificados. E eu fiquei espantado, por exemplo, com um mecânico que trabalhou para mim, que chamava Vescher, e morava no Brooklyn. Ele me levou à sala de trabalho dele. Ele tinha uma biblioteca sobre motores à explosão que muitos universitários não possuíam. E, de outro lado, o professor Schade me levou a um encadernador alemão, que também era artesão, que possuía uma biblioteca de dar orgulho a um de nós aqui. Nós não estamos com essas condições. E Marx, no Capital, frisa muito bem o desenvolvimento capitalista incipiente representa uma dificuldade muito grande para qualquer revolução. Professor, nessa sua linha de análise, quem é o grande condutor das transformações brasileiras? O seu colega, Fernando Henrique, vencedor, ou o seu presidente, candidato a presidente derrotado, Lula? Nenhum dos dois. É preciso, não sei, vou fazer uma pergunta. Por acaso, leu Ideologia e Utopia? De Marx e Engels? Acho que leu. Se leu, deve ter passado por um trecho muito denso e esclarecedor para a época sobre a sociedade civil e de onde vêm as grandes mudanças sociais. É claro que o Estado tem de se reformar. Não é possível que a sociedade se transforme se o Estado não corresponder a essas transformações. e também, de outro lado, se a sociedade civil se mantém rígida diante de um Estado que se transforma vigorosamente, há o risco de uma revolução ou, então, de uma crise muito profunda. Essas coisas estão em interação dialética. E é muito... Eu acho um simplismo ficar pensando que uma pessoa faz a história. Sidney Huck, que é um autor muito conhecido no Brasil, escreveu um livro sobre esse assunto particular, sobre a personalidade da história. Não é? Professor, eu queria uma... Há uma relação recíproca entre a transformação da sociedade, da cultura, do Estado. E, principalmente, cria-se uma nova civilização. Professor. A civilização vigente é uma civilização que deu relevo à barbárie. E nós pensávamos que, pelo menos os iluministas pensavam, que o progresso iria extinguir a barbárie. O que aconteceu? O progresso aumentou a barbárie. Porque nós vamos apreciar, eu, felizmente, talvez não tenha tempo de sofrer as consequências, nós vamos apreciar como a nova periferia vai sofrer muito mais que a periferia anterior na situação atual. Professor, tem aqui uma pergunta do nosso telespectador de São Pedro do Sul e Santa Catarina. E ele manda essa pergunta ao senhor o seguinte, uma pergunta de ordem prática. Como é que os empresários filiados ao PT fazem ou procedem quando os seus próprios empregados ameaçam fazer greves ou piquetes em frente às suas fábricas? Bom, eu dizer a verdade, não tenho conhecimento de nenhum empresário que tenha aberto mão de qualquer privilégio em benefício dos trabalhadores. Os trabalhadores conquistam suas reivindicações através da luta de classes. Professor, mas na última campanha, por exemplo, o PT tinha um comitê de empresários apoiadores da candidatura à Lula. Sim, foi a maneira pela qual o PT procurou certamente coligir alguns recursos a mais para a sua propaganda política. Agora, eu não acho que o empresário seja o agente de uma revolução de baixo para cima. O que pode acontecer, por exemplo, a burguesia na China, não é? Os antigos mandarins que aderiram à república de Sun Yat-sen e depois permaneceram, alguns deles permaneceram fiéis ao movimento revolucionário, eles se despojaram de tudo. E um exemplo inverso é o que aconteceu na Rússia, em que a burguesia fez doações generosas ao Partido Comunista esperando que seria poupada no processo revolucionário. É claro que no processo revolucionário não se poupa quem pensa de maneira contrária. Professor, você acaba de responder então à questão da Aldebrecht, é isso? A sua análise acaba de responder portanto à questão levantada do início do programa. Mas a Aldebrecht não fazia parte desse grupo de empresários. Há um grupo de empresários que são pequenos empresários, médios empresários. É um grupo restrito. Professor, qual a diferença se o capitalismo é um só? E como se vai ganhar uma eleição? Qual a diferença entre pegar dinheiro de uma Aldebrecht ou de um banco? Bom, essa... É a questão ética? Eu acho que a ética não tem nada que ver com isso. Hoje nós temos o costume de dizer, até que não é ético a soar o nariz em público. Mas trata-se de um uso abusivo da palavra ética. Se a pessoa pratica uma ação com vistas a obter vantagens, ela está praticando uma ação pragmática. Aí é justificável, então? É justificável? Eu não justifico. O senhor não justifica que o Cristóvão Buarque tenha tomado 100 mil dólares da Aldebrecht para ser eleger governador do Instituto General. O senhor não tomou, ele recebeu. Aceitou. Professor, usando esse... Nos valendo esse uso abusivo da ética e retomando a questão da reforma, o senhor acha que os partidos que sempre estiveram em objeção a qualquer reforma estrutural no país, por exemplo, o PFL, o senhor acredita na regeneração do PFL? Vários de nossos colegas acreditam piamente que as forças centro-direita e a direita estão agora preparadas efetivamente para apoiarem uma decidida reforma tributária. O senhor acredita nisso? Bem, eu compararia essa questão, esse é o problema que ela levanta, com a situação de você convidar um urso para dançar. Quer dizer, qual vai ser a consequência? Alguns amestrados, não? Mesmo os amestrados. Não se pode brincar com um urso, não é? O capital, quando faz concessões, ele faz concessões para obter vantagens e não para conceder vantagens. Mas todos os setores vão fazer isso? Isso não vale para os trabalhadores? Os trabalhadores também não podem oferecer vantagens para obter vantagens. O sindicato também faz isso na negociação. Mas essa é a palavra pragmática que o senhor usou. Não é ser pragmático? A debilidade do movimento operário vem em grande parte da qualidade de nossa liderança sindical. É ruim a qualidade? Eu não digo que ela seja ruim, porque ela está na média daquilo que se poderia esperar no Brasil. Ela é inepta? Qual é o problema? O problema que se coloca é exatamente esse. A disposição do Vicentinho, que é um homem inteligente, arguto, que se dispõe a conversar com gregos e troianos? Mais com gregos do que com troianos, aliás? Depende da situação. Ela não é educativa para os trabalhadores. Porque os trabalhadores só aprendem coisas que devem saber quando são obrigados a entrar em greve, quando são obrigados a lutar. O confronto pode ensinar algumas coisas da classe trabalhadora? Veja bem, professor, mas a CUT hoje abandonou praticamente o sindicalismo de confronto. Hoje a CUT senta na mesa com os empresários para produzir uma política industrial para o setor automobilístico. E qual é o resultado? Eu até acrescentaria mais um detalhe, professor. O resultado... Eu acrescentaria mais um detalhe, quer dizer, o acordo discutido, a conciliação não tem valor? Não, quer dizer que o Vicentinho é um murso, então? A conciliação pode ter valor, mas resta saber quem vai levar vantagens com a conciliação. A conciliação se supõe que são as duas partes. É claro que se alguém fizesse um acordo com o Vicente Amato, ele diria que ele é um anarquista, um bacuninista, etc. Mas, na verdade, ele deslocou 800 mil dólares daqui para o México para montar uma empresa lá, porque pensou que a situação aqui estava ambígua. Agora ele já desativou? Não sei, eu tenho a impressão que não. É o Maramato que você está dizendo. Só queria que o senhor precisasse uma avaliação, professor. O senhor mostrou certa descrença em relação a políticos, ao Congresso e tudo mais. Eu queria saber de alguma avaliação no senhor da democracia representativa. O senhor vê isso no Brasil, se há... Posso acrescentar um exemplo? O senhor fez uma vigorosa defesa da democracia até quando se referiu ao processo socialista na União Soviética e em outros lugares. E o senhor também declarou que a pobreza está aumentando. Chega a 25% da população em nível de pobreza nos Estados Unidos, que são países líderes do capitalismo. A minha dúvida teórica é se está aumentando a pobreza, por que pela democracia os mais pobres não ganham o poder nos Estados Unidos ou na Alemanha? Essa questão... Nos Estados Unidos é conhecida... Não sei se já leu... E lá não tem Globo, hein? um autor que... do qual eu gosto muito, mas está me falhando. O autor de Power Elite... Right Mills. Right Mills. Right Mills. Right Mills. Right Mills discutia a ambiguidade da democracia norte-americana pela existência de dois partidos que, de fato, defendiam os mesmos objetivos finais. De maneiras diferentes. É. E, de outro lado, nós sabemos que o setor branco da sociedade norte-americana, em torno de 40%, 50%, vota maciçamente. Os outros setores não têm a mesma motivação para usar o voto como instrumento de autodefesa e de contra-ataque. Mas por que, professor? Por que o voto não é a arma de todos os cidadãos? E no Brasil, especificamente, professor? Exatamente, porque a democracia apresenta imperfeições. No Brasil, quais seriam, professor? Essas imperfeições aqui no Brasil? Elas são muito maiores. Em relação ao processo democrático, democracia representativa e tudo mais? Porque nós não podemos negar que no Brasil nós tivemos um progresso notável. Quando nós consideramos que no Estado escravista que era o primeiro e o segundo império, nesse Estado escravista, a democracia existente era restrita. Estava fechada aos estamentos privilegiados e há algumas porções dos estamentos intermediários. Com a República, essa situação não mudou de uma maneira muito rápida, porque o Partido Republicano traiu o ideal republicano. Na medida, e isso pode ser estudado de uma maneira detida no livro de José Maria dos Santos, sobre a abolição e a... eu não me lembro mais o nome do livro, já faz tanto tempo que eu li esse livro, mas é um livro muito bem feito. Quer dizer que a democracia restrita se mantém com o PRP. Em 30, vem a chamada Revolução Liberal, atrás dela vem a ditadura do Estado Novo, e se criam condições para ampliar a participação dos cidadãos cidadãos no processo eleitoral e no regime democrático. Agora, nós não temos uma república democrática, nós temos? Mas nos Estados Unidos temos pelo menos uma democracia mais aprimorada. Eu coloco para o senhor uma questão simples para a gente entender. A nossa democracia é mais imperfeita, mas se o senhor hoje tivesse de votar numa eleição entre Bill Clinton e Fernando Henrique Cardoso, o senhor ficava com quem? Quem seria o melhor presidente? Essa é uma hipótese que eu peço perdão à palavra, inverte a realidade. Sim, o senhor é uma hipótese de trabalho. O senhor acha que o voto obrigatório ajuda o aperfeiçoamento da democracia? Porque nos Estados Unidos, nessa última eleição, só 37% de eleitores votaram, a maioria de classe média e branca. O resto da população não se deu trabalho de ir às urnas. O senhor é a favor do voto obrigatório? Eu, tendo em vista as condições brasileiras, apesar do fisiologismo, do clientelismo, do paternalismo que existe em vastas regiões de todo o país, apesar de tudo, eu acho que o voto obrigatório é como a nossa escola primária. Ela pode ser pobre, mas ela presta um serviço ao país. O voto obrigatório pelo menos mostra à pessoa que vota que ela tem uma importância. E, com isso, pode ser que se desenvolva a percepção e a explicação das condições predominantes de uma maneira mais realista. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre o seu partido, sobre o PT. O senhor defendeu aqui o socialismo revolucionário. Em 1991, o PT excluiu do seu ideário a ditadura do proletariado. Recentemente, o candidato ao governo de São Paulo, José Dirceu, deputado federal, defendeu que o PT trasse um perfil de social-democrata de esquerda para o PT. Você sente um pouco um peixe fora d'água com o ideal que o senhor tem hoje ainda de sociedade com relação ao PT? Dentro do PT... Por que eu fosse um peixe fora d'água? Qual é a alternativa que me oferece? PSTU, professor? Ou eu volto à minha condição de militante solitário ou eu fico no PT tentando acompanhar a marcha do partido. Se essa marcha se revelar deficiente ou indesejável, aí eu volto à minha condição de militante solitário. Eu sempre me dei bem com ela porque sempre consegui falar para plateias grandes, agitar ideias. Isso desde que eu era estudante. Em 44, eu fiz a minha primeira conferência sobre a forma... elementos étnicos da formação brasileira em Assunção. Em seguida, fiz a segunda conferência em São Paulo sobre a socialização das crianças nos grupos infantis. E depois fui fazendo crescentemente conferências de caráter imediato imediato que surgiam das necessidades públicas e do fato de que uma parte da população queria mais do que aquilo que nós temos. Eu dei cursos em sindicato, falei em sindicatos. A primeira convenção operária em defesa da escola pública se tornou possível graças a alguns líderes sindicais altamente politizados naquela época. A politização dos líderes sindicais caiu. Quando se pensa no Bedeiros, um quadro que foi educado fora do Brasil. Professor... E se vê o que ele está fazendo, a gente perde a confiança no equilíbrio do ser humano. Professor, o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a gentileza da participação do senhor aqui no RandaVio. Muito obrigado. Eu agradeço esta oportunidade. Trocamos opiniões que enriqueceram a minha experiência e só lamento que eu pude tocar os problemas de uma maneira muito superficial. O que sempre é desagradável para alguém que passou pela universidade. Ok, professor. Muito obrigado pela gentileza. Nós queremos agradecer também aqui a presença dos jornalistas convidados, a sua atenção, a sua participação. O programa Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10h30 da noite. Até lá. Muito obrigado e uma boa semana. Eu queria... e uma boa semana. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto